Amor maior não há que aquele que emana de dentro pra fora. Então, seja amor, transborde amor e faça amor por amor. Que é aquilo que não se mede, não finda. Que uma vez cultivado, perpetua. No coração, na alma e na lembrança. O amor não está somente na rede de relações ou nos atos sanguíneos. Amor é essência pura e todos têm. Mas nem sempre deixam que exale. A ponto de nada ser tão forte e vívido quanto. Amor é semente que brota e nunca morre. Por mais que seja reduzida as cinzas. Vem falar dos meus amores, de toda paixão ok. Demasiadamente o que eu sinto eu também direi. Mas hoje eu sinto que sei que vale a pena seguir. Que de degrau em degrau a gente aprende. Pra chegar até aqui, complicado meu bem. Se entregar tem um preço, quem te entrega também. Não fosse de verdade, fosse um belo romance. Se nossa história triste, ganhasse nova chance. Essa canção de sentimento e raiz. Que tem amor entrelaçado, envolvido, tem cicatriz. Amor despedaçado, tudo, tudo machucado. Amor e eu, perdido ou despreparado. Amor que vale tudo, tipo presa quase nada. Talvez por nada, motivos que a vida empaca. Não deixei de ser um fraco, que culpa você. Não tenho nada, se eu tivesse me tudo, eu falo em si. Algo de tipo de amores, toda razão do que é viver. Esse amor é mistério, eu quero desvendar. O mais profundo e sincero, só pra te encontrar. Algo de tipo de amores, toda razão do que é viver. Hoje eu consigo saber que tudo que eu vivo, escrevo o que eu sinto. Algo de tipo de amores, esse amor e eu. Amor de contratempo, eu não tenho tempo pra ti. Ela diz que só entende se fosse a língua do ir. Perdido, confuso, sim, sincero, pretendo mais. Te vejo conforme vejo que eu via todos as pras. Porque eu te amo, é difícil também dizer. São tantas coisas, e as flores são pra você. Pra você ter certeza de mim pra sempre. Me ensina como se aprende, amores que eu ganhei, todos que eu perdi. Amores que se foram e outros que eu nem conheci. Tinha beijo de cinema, beijo sedução. Era beijo roubadinho, enquanto dizia que não. Declaro amor interno, eterno, inteiro. Até que a vida nos separe, tua mão verdadeira. Eu te vi primeiro, confesso, me sinto feliz. A boca fala e defende o que os olhos dizem. Falo do tipo de amores, toda a razão do que é viver. Esse amor é mistério, eu quero desvendar. O mais profundo e sincero, só pra te encontrar. Falo do tipo de amores, toda a razão do que é viver. Hoje eu consigo saber que tudo que eu vivo, escrevo o que eu sinto. Tudo desse amor e eu... Flávia Assunção Carolina Maria Me agradece Amor e eu Amor e eu Amor e eu Then you would know that it's right Amor e eu 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 Amor e eu